Música 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 Ora, boas pessoal, sejam então muito bem vindos ao episódio número 10 Música 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 também mais forte fizemos mais esses coletores de água da chuva colocamos espinhos aqui fora depois o Will vai mostrar pra vocês é que mais fizemos várias armadilhas meu deus tem muito bicho aqui fora, volta! então as armadilhas estão ali não vai lá fora, vem puxar comida porque tu quer me ter comida eu tenho bastante aqui já estou bem só preciso de fogo, vou ficar aqui perto do fogo porque está frio exato vocês como podem ver esta é nossa casa nossa proteção da casa aqui uma janelinha de as vezes para a gente não consegui vê-los a passar vou aproveitar para comer deixa eu ver a forma tu recupera a minha energia aqui montes revotas aquelas armadilhas são nossas acho que está ficando aqui está ficando aqui é isso já? é, está ficando aqui tem dois troncos aí? hum boa pergunta estou estocados ali, será que tem? guardados? está aqui um cara não é aquele correndo não? não né? tem dois eita peste ele ativou a armadilha e não morreu vagabundo deixa eu ativar aqui peraí é isso ativa aí que susto deixa eu ver se tem duas madeiras aqui cuidado aí, cuidado aí tem tem ó tá bom o outro está correndo aí o... correndo a maratona sim, o da maratona sim mas tu passaste o lugar por este tiraste um tanto a cor eu sei eu sou tudo bem ah mas eu posso morrer ou morri? sério não vai lá ver se vocês me ressuscitar porque precisas de medicina consegues? deixa eu ver agora consigo então vá faz isso boa é isso olha olha ali ele ficou andando para trás e pegou é para isso que serve né deixa eu me vingar deixa eu me vingar vai lá vai lá vai lá a vingança de se secou bem toma 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 eita eita deixa eu pegar o corpo deixa eu pegar o corpo deixa eu armar de novo ah se eu tenho o corpo não é? que é o corpo? aquilo tem mais atrás de ti sério? vai aí passear deixa ele deixa ele vir aqui ele vai fugir certeza tá sozinho deixa eu ver deixa eu ver tá sozinho o caramba tem mais cara ali com ele vou pegar o corpo sai 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 vocês não são fortes o suficiente para me encarar sai daqui vou pegar uma aresta vai avançar mano? vai 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 agora me dê uma machada nele e ele saiu mas são 3 só uma antes mais um foi pego eu acho pela armadilha não ainda não mas vai ser pego vem aqui vem Ele está a correr aqui à volta, que me faz uma impressão Nem imaginas Vem que miserável Ah, sacana Vou morrer Estou a fugir Eu estou a fugir Foge, foge Se conseguir Estou mesmo a zero Tem muitos aqui Pronto, estou a zero Vou tentar me... Recuperar Sério, tem muitos, muitos, muitos Foge, foge Foge e recupera Estou aqui fora, estou aqui dentro já A armadilha de corda pegou um Aqui A armadilha é muito eficiente Você viu o banquinho que eu fiz aí? Estou a ver, estou a ver Vamos sentar não Ver se recuperar alguma coisa Não, no vídeo não recupera É, mas é quando, tipo assim, quando a gente não tem nada para fazer Aí tem que esperar o tempo passar Não, mas ajude em menos O... Opa, entrou dois aqui dentro Lascou Sério? Atragiti Atragiti Entra aqui para dentro Aqui, ó Não saiu Tem um aqui dentro só Vou pegar ele Fiz um save Cadê? É que eu não posso Eu estou mesmo sem energia Você salvou? E eu salvar? Mas não sei se fica Não, não fica Eu tenho que salvar Salvei Ok Cara Vai lá Deixa eu ver se é mais algum armadilha pegou Não Tá limpo? Tá nada Tem bastante ainda Tem um aqui na porta Sai daqui filha da mãe Você não é bem vindo aqui não Você não é bem vindo aqui não Eu estou máximo Alarba Mas estragas isto Deu o que estou arranjado Eita pega É, vamos mais fazer um fim, ó Só mixas Estragas a porta E pôs como é que é Eles são vários Eles são vários Vamos a ser atacados como se não houvesse amanhã Viste ter feito uma janela aqui na entrada? Agora? Sei lá cara Bora lá Bora lá Bora lá Eu protejo E tu coiso Ok Dá um empurrão nele E tá bem aí Muitas empurrão Pra perto Tá pra bater Sai daí, sai daí Aiuiuiuiuiu Fadi Parece que vocês vão me respira Consegues ou não? Nossa Sim É porque tens aquelas Aquelas coisas de vida É Agora acabou vation Meu deus O tamanho disso? Já era Certo? Ele saiu Fila da mãe! É porque tenho que arranjar sempre isso. Sempre que fiz uma cena em que cagas noé, cagas noé. A arranjar, sabes? Os gachas nos atacam durante o dia, homem. Está um preso lá na cena. Está lá um preso. Morri. Onde estás? Está aqui fora. Me salva, na porta. Até aqui fora. Aqui na porta, na saída. Já estás. Morri. Já estás vivo. Eu morri. Sim, ele me matou. Não é nada. Ele me matou, é sério. O que queres pra Rishi estar sozinha, foi? Não, ele me matou, o bicho tava na minha perna. Sim, mas eu Rishi tá... Ah, mas ele me matou de novo então. Nossa. Tá, tá, tá difícil, né? É. É que a gente tá no sétimo dia de sobrevivência já, começa a ficar mais difícil. Imagina quando a gente estiver no 14. Temos tipo caçadeiras. Não, até lá na vez tá muito mais forte. Olha o tanto que tem aqui fora, cara. Vou puxar eles pras armadilhas, eu quero nem saber. Tem muitos. Puxar eles pras armadilhas, vem. Vem, vem aqui, vem. Vem aqui, seus filhos da mãe. Vem aqui. Vem, só vim. Coragem, né? Filha da mãe, eu quero pegar meu machadinho só. Pronto, peguei. Um foi. Ok. Aqui outro. É bom pra ti, filho. Ok. Tô aqui, de boa. São dois. Entra. Vem aqui esses bichos. Não é preciso matar esses bichos. Querendo ou não? Não fazemos nada. Eu matei este. Tô aqui, você vai? Não vai? Ah, acertei. Ou tu me acertaste em mim, ou eu acertei aqui. É. Foge, 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 foge. Vou colocar o corpo dele lá dentro. Isso. Deixa eu pegar esse daqui também. Ok. Bom, galera. Vocês estão vendo que a gente tá vencendo, né? Estamos lutando, mas está vencendo. Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. É, tem só mais esse. Eu vou matar esse daqui da armadilha. Cuida aí, vê se daí não vem entre em mim. Tá mais calmo agora. Vão aí, bicho. Você viu que eles estão mais fortes? Estão maiores. Caraca, perdi de vista. O gajo fez-me destruir. Cuida aí, cuidado. Vou morrer, morri. Já foi. Consegue ressuscitar? Não. Consegue ressuscitar? Morri. Ah, que bosta. Acontece? Acontece as melhores. Me mata, bicho. Bem, apanhar os medicamentos todos. Não tem nada pra apanhar agora? Não, vai estar tudo no nosso corpo. Sim, mas podia ter alguma coisa pra apanharmos, né? Nada, não tem nada. Vai estar tudo lá. Volta o mais rápido possível. Antes que some. Ah, mas eu vou matar esse bicho. Vai ser agora. Eles são maiores, cê viu? Viu, viu. Tão grandão, cara. Antes ele era do nosso tamanho, agora tá ao dobro quase. Não vai fugir não. Tem mais três aqui. Calma. Vou aproveitar. Tô chegando aqui no meu corpo. Bom, peguei minhas coisas. Então, beleza. Tamanho dessa porra desse bicho. Eu vou entrar pra dentro, sai louco. Vou levar mais chines daqui. Ah, olha, dá pra mostrar a diferença pra galera. Olha o tamanho, olha a diferença, galera. Eu não tô vendo, né? Não, sim, depois dá pra você... Ele entrou aqui dentro. Cala a boca, sério? Sério. Só que não vai sair mais não. Vejo que eu não me ataque. Vai de novo morrer. É um tapa deles, eu morro. Nem me pilha. Caraca. Tá muito frenético. É sério. Tá difícil. Tá mesmo. Não, você tá aqui, olha. É até ser esperto pra levar, tipo, um mantimento. Ah, é isso daí que a gente precisava. Erra um pau. Faz como não. Apenha o máximo de mantimentos que tu podes. Ok, muito apenado. A gente depois lá. Tens aqui umas tendas, aqui na parte de trás. Uma câmera. Oi? Tô aqui perto. Foge daqui. Capia. Vamos, vamos pra casa, vamos pra casa. O que eu tô a fazer? Foge. Nossa. Lá dentro da casa você vai ver a diferença. Eu estou a correr como se não houvesse amanhã. Eu também. Run for hours to run. Porque se não correr não há mesmo amanhã. Ativa as armas de todas. Tem um totem deles aqui, muito estranho. Tem o que? Uns totem. Deles? É. Não dá tanto para ativar. Não dá? Aqui, não dá. Ah, eu não estava conseguindo não. A gente tem o meu corpo. Eu tenho tudo. Aqui, tem que pegar o meu lá. Cadê? Tá. Tá, tá. Não tem madeira. Olha que diferença! O que? O corpo. É. Olha isso! Isso é gigante. Tipo, 90 metros de altura. Cala a boca! Fazer um saio. Fazer. Mas eu vou fazer também, né? Só para garantir. Deixa eu fazer. Vou fazer umas cordas. Comente uma. Ok. Eu acho que eu tenho uma corda aqui. Não. Não tem. A gente podia pelo menos tentar fazer um arco, né? Pois é. Pes quantas coisas decidam? Tecido? Tem um. Não. Ah, até esquece. Mas dá para fazer um arco, pelo menos. Com o seu. A gente precisa só de gaivota. Vou tentar achar as gaivota aqui. Eu tenho uma pena de gaivota. Apenas uma. Preciso de mais. Quantas? Ah, sei lá. Ok. Tem uma aqui? É, beleza. Eles deram uma trégua. Então... Deram uma trégua agora. Onde a gaivota parou? Fica da mãe. Vem aqui, vem. Tem que se apanhar madeira agora. Tem que se apanhar muita madeira. Fazer assim. Criar mais uma armadilha. Se calhar. O que é que achas de a gente criar mais uma armadilha? É, pode ser. Daquelas de... sério... Assim oh. Eles deverem correr.... Eu vou meter aqui na nossa porta. Criar mais pênales. Eles verem aqui na nossa porta. 要 conharmos temple-pawn e na armadilha. O que é que achas? Sim. A arma ficou. Vou pegar troncos. Vocês vir comigo quer troncos? Preciso de troncos. Vou pegar tronco? Aqui um cara perto de mim. Estou indo aí. Preciso de troncos, pelo menos uns 5. Vamos direto vai. Pegar os 5s alguma vez. Agora estou a dizer. Estou subindo aí. E você? Está te vendo. Gasta uma vera? Sim. Ele está aí. Ele veio em mim. Ele veio em mim. Eu vi quatro troncos. O que é que trazeste? Para sair do lado dele. Só para pegar... Pega os troncos. Mete lá dentro os troncos. Vai que eu ajude-te. Muito mais rápido. Não tem mais. Não, mas pode vir a ter lá. Vou gostar aqui esta. Não tem mais do lado dela. Ele está atrás de mim. É um lado da cara. Tem mais do lado dela. No, não. Ele está atrás de mim. O que é que está? O que? O que? O que? Onde tu estás? Vem aqui bicho, vim, vim. Para na armadilha. Estás a falar sério? Tu levaste os coisas daqui de perto de mim? Sim, eu estou. Ah, eu senti a falar para mim que não tinha mais. Não tinha mais, mas estava a apanhar mais. Ah, não sabia, foi mal. Somos lixas. Tu não ajudas em nada. Deixa eu ver, espera aí. Vai apanhar antes, por menos. Tá. O problema é esse bicho atrás de mim aqui, ó. Ah, lascou. Tá me batendo. Não faz o que eu te digo. Eu estava indo ali, eu estava indo ali. Morri. Pois, não morraste nada. Mas falta pouco. Eu para morrer. Não vai. Vamos para dentro da casa. Do menos. É sério. Agora empurraste isso e porque és que tu me prendeste. É sério. São milixas... Eu estou a fugir e tu empurras-me a cena e eu fico preso. Ah, sério. Ok, estamos aqui. Este bicho é muito forte. Eu preciso de meter a armadilha. A armadilha está, ele não consegue entrar. Acho eu. Vou tentar fazer ele vir para cá. Se não bater eu morro. O bicho burro está bugado. Está ali um tapa. Olha a filha da mãe. Ficou preso. Pum! Na gavota. Tem bastante pena aqui, se quiser É isso, apanha a cena Olha ele aqui, ele tá dentro da casa Não é possível Ele tá aqui Sim, ele tá aqui Vem aqui Eu não sei, ele pulou a janela Eu vi ele tipo meio que fazendo animação de pular a janela, sabe? Eu vou entrar e... Olha aqui Ele tá aqui Filha da mãe Calma, calma, calma Eu morri, mas o gajo... Consegues me ressuscitar? Não Não consigo nem bater nele E ressuscitar-me, consegues? Ah, ele tá morto, ele tá queimando, tá queimando Pois bem, por isso Consegues me ressuscitar? Não, porque eu não tenho mais aquele negocinho Ah, sério Sério? Então vá Vamos ficar por aqui Eu morri, mas vamos voltar à vida no próximo episódio Espero que vocês tenham perdido todos Sim, normal Deixem o vosso like e favorito Comentem também Digam o que é que estão a achar da série O que é que gostavam de ver na série Ahm... O que mais? Subscrevam os nossos canais Partidem... Dê um like Dê um like, exato Também façam uma partida destes vídeos Nas vossas redes sociais E adicionem-nos também Aqui é tudo Ciccobi Bu O Brinaldo Fomos Fui